E se eu te disser que produtividade não necessariamente tem a ver com quantidade, mas sim com qualidade? Ou seja, não é quantas tarefas você faz no dia, mas sim quais tarefas você faz no seu dia. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. Como despertar o seu lado produtivo para ter produtividade? E pode até parecer redundante da minha parte, mas lado produtivo e produtividade tem conotações diferentes, tem definições diferentes. É justamente sobre isso que eu vou falar com você no episódio de hoje. Mas não só isso, como é que você aumenta a sua produtividade de fato. Então vem comigo, pega um papel, pega uma caneta, porque está começando, Mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Meu nome é Vitor Couto, eu sou autor, sou escritor do livro Lado Produtivo. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com você realmente de fato como despertar o seu lado produtivo para ter produtivo para ter produtividade. Ou em outras palavras, como usar o tempo a seu favor para ter produtividade, para aumentar a sua produtividade, a sua eficiência. E aqui no podcast Lado Produtivo, esses são os tipos de conteúdo que eu compartilho com você. Tá certo? Compartilho exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo de fato. E bom, no episódio de hoje então, é um episódio assim que já tem um tempo que eu já queria gravar, porque a gente traz como despertar o lado produtivo para diversos aspectos, como atingir metas nos estudos. Por que não fazer em relação à produtividade? Mas para a gente poder começar com uma chave de ouro, o que é produtividade? Produtividade, antes, quando eu comecei a estudar sobre produtividade, no começo da minha carreira, eu tinha uma visão limitada sobre a definição da palavra produtividade. E eu considerava que produtividade era você fazer mais em menos tempo. E talvez para você fazer mais em menos tempo possa parecer algo bacana, fazer mais em menos tempo. E aparentemente parece que tem um progresso, tem um resultado. E isso explora um pouco, sim, de fato, a definição da palavra produtividade, mas não de uma forma plena o real significado de produtividade, pelo menos na minha visão. Porque, para e pensa, produtividade é você fazer mais em menos tempo. Mas existem pessoas que fazem mais, tem pessoas que fazem muitas atividades ao longo do dia dela. Elas conseguem fazer muita atividade, muitas tarefas ao longo do dia dela. Mas, quando elas deitam na cama delas à noite e elas começam a pensar sobre o que elas fizeram, elas não têm uma sensação de que o dia, de fato, foi produtivo. Então, o que será que aconteceu? Agora, a definição que, para mim, é a definição que realmente explora o pleno potencial da palavra produtividade é produtividade é você ter mais resultado, gastando menos tempo e menos energia. Então, a gente, quando vai definir a palavra produtividade, eu observo esses três aspectos, sabe? Eu observo o resultado, quando eu estou falando resultado, é sim atingir meta, é alcançar o objetivo, é viver o propósito, é observar se você está tendo um progresso na tarefa que você está fazendo, se você está fazendo, se você está fazendo, é você observar formas de mensurar o seu progresso, o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Antes ela estava no ponto A, agora ela já está no ponto B, olha, ela já está tendo um progresso. Então, isso já é um resultado, certo? E, além do resultado, quando a gente fala sobre produtividade também, é importante a gente olhar a questão do tempo e a questão da energia. Tempo e energia são dois recursos, certo? Quanto tempo eu estou gastando para realizar determinada tarefa? E quanto de energia eu estou depositando também para realizar aquela tarefa? E aqui eu estou falando não de energia elétrica, tá, gente? Eu estou falando de energia física e mental, energia orgânica e energia mental também naquela tarefa. E, normalmente, tempo e energia são recursos que nós tendemos a andar de mãos dadas com eles. E saber como gerenciar esses recursos, tempo e energia, vai fazer com que você tenha mais produtividade. E, além de aumentar a sua eficiência, certo? Vai fazer com que você assume um certo controle em relação a isso. Então, é justamente sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Como é que você desperta o seu lado produtivo, ou seja, você usa o tempo a seu favor, para que você consiga ter mais produtividade. Ou seja, aumente o seu resultado, gastando menos tempo e menos esforço. Então, a pergunta é, é possível uma pessoa atingir uma meta gastando menos tempo e menos esforço? Sim, é possível. Então, para isso, e é claro, sem também, um outro ponto importante também, sem também desequilibrar as esferas da vida dessa pessoa. Porque, às vezes, a gente percebe que há um desequilíbrio muito exacerbado. A pessoa, ela quer atingir a meta ali no trabalho, ela quer ter o resultado, ela quer ter um bom desempenho ali, mas ela acaba que ela tem muita produtividade mais naquela área, mas acaba que isso prejudica a relação dela com a família, com os filhos, com a esposa ou com o marido. Acaba a saúde dela também saindo afetada. Então, a verdade é que nenhum sucesso no trabalho justifica um fracasso na saúde. Esse autocuidado, como eu sempre menciono, ele tem que ser prioridade. Cuidar de você é uma prioridade, da sua saúde é uma prioridade. Certo? Gosto muito daquela frase do João Jota também, né? Saúde, família e trabalho. Certo? Não inverta a ordem. E agora é o seguinte, como é que você faz para aumentar a sua produtividade? Porque, às vezes, você esteja refletindo aí comigo. Vitor, a minha produtividade, eu acredito que é baixa. Ou seja, eu acredito que eu tenho pouco resultado, eu tenho baixo desempenho e tenho pouco resultado. E eu gasto muito tempo e eu gasto muita energia. Como é que eu faço para poder gerenciar isso? E eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, galera, algumas regras para vocês poderem estar fazendo isso. Tá ok? Para a gente poder começar, primeiro de tudo, a gente vai começar com... Primeiro de tudo, a gente vai começar com uma meta. Tá? Então, anota aí no seu caderno, anota aí na sua agenda. E pode parecer que quando eu falo no início do podcast para você pegar um papel, pegar uma caneta, eu falo... Você pode achar que isso é uma brincadeira minha, mas não é, gente. É importante você anotar para depois você aplicar. Certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai precisar... A primeira regra, então, nossa aqui no episódio de hoje é a meta. E a meta, ela não necessariamente é uma regra, né? A meta, eu proponho no livro, que ela é um exercício. Sabe? A meta era um protocolo. Então, vamos definir a meta aqui como um protocolo a ser seguido. E a meta, ela é o começo de qualquer jornada de uma pessoa que queira ter resultado. A meta, ela é... A meta, ela é a definição do resultado que você busca atingir. É um resultado que você tem clareza, ou seja, você consegue mensurar que resultado é esse, especificar esse resultado e também quando que você vai atingir esse resultado. E como é que você faz para você definir uma meta corretamente? O primeiro passo para você definir uma meta corretamente é, primeiro de tudo, o que eu quero? Certo? O que você quer? Eu quero crescer na carreira, ou eu quero ter resultado financeiro, ou eu quero quitar as minhas dívidas, ou eu quero encontrar um parceiro ou parceira para um relacionamento amoroso, ou eu quero encontrar um parceiro ou parceira para um projeto, para um negócio, ou eu quero criar um negócio, ou eu quero passar no concurso público, ou eu quero falar inglês fluente, ou eu quero falar um outro idioma fluente, ou eu quero viajar o mundo, eu quero... Eu quero ser jogador de futebol, ou eu quero ser modelo, ou eu quero ser... Eu quero aprender a tocar violão, ou eu quero criar o hábito de ler, ou eu quero vencer um vício, ou eu quero tirar carteira de um motorista, ou eu quero me formar, fazer uma formação, uma graduação... Enfim, existem vários e vários exemplos, eu quero emagrecer, o clássico emagrecer eu não falei? Então, existem vários, né? Vários e várias metas que você pode... Então, defina o que você quer. Então, por exemplo, crescer na carreira. Você vai definir o que você quer crescer na carreira. Uma vez que você tem essa direção de eu quero crescer na carreira, ou eu quero quitar as dívidas, ou eu quero aprender a falar um idioma, ou eu quero criar o hábito de ler, ou eu quero reduzir minha ansiedade, ou eu quero... E você escreve o que você quer, basicamente, você já tem uma certa direção. Antes a pessoa não tinha. Antes, se tinha, estava só na cabeça. Agora você passou para o papel. Agora chegou o momento de você especificar mais isso que você definiu e ter muito mais clareza disso que você definiu. Então, por exemplo, crescer na carreira. Vamos supor que é isso que você escreveu. Vitor, eu quero crescer na carreira. Mas o que é crescer na carreira para você? Existem pessoas que, para elas, crescer na carreira significa se tornar gerente, ou seja, subir de cargo, realmente, de fato. Isso para elas é crescer na carreira. Existem pessoas que crescer na carreira para elas é, de fato, se reencaixar no mercado de trabalho novamente. E, mesmo assim, ainda não é muito específico. Mas esse se reencaixar no mercado, em qual mercado? Você compreende? Então, é importante a pessoa entender o que de fato ela quer por trás daquilo, ou seja, é tornar aquilo que ela quer mais específico para que ela possa compreender e, assim, ela se motive mais para definir as ações e vai em direção àquilo que ela quer. Então, por exemplo, a pessoa define que ela quer emagrecer. Aí, se a pessoa vai especificar isso, se a pessoa vai mensurar isso, quantos quilos eu quero perder? Quantos quilos eu quero perder? Se a pessoa quer, eu quero encontrar um parceiro para um projeto, que parceiro seria esse? Alguém com experiência? Alguém com pouca experiência? Alguém com muita experiência? Na área que você quer entrar, você precisa especificar e definir esse parceiro de negócios que você quer encontrar. Eu quero viajar, mas viajar para onde? O Brasil é tão grande, isso que a gente está falando do Brasil, o mundo é tão grande. Então, você precisa especificar para onde. É para Goiânia? Para qual lugar de Goiânia? É para São Paulo? Para qual lugar de São Paulo? É para o Rio de Janeiro? Para qual lugar do Rio de Janeiro? É para fora do Brasil? Mas que lugar é esse fora do Brasil? Ou seja, é você especificar. É você mensurar o que você quer. No caso da pessoa que quer emagrecer, ela quer emagrecer. Ela já tem uma direção. Porque não é que ela quer qualquer coisa. Não, eu quero emagrecer. Ou seja, ela já tem uma direção. Mas quando ela especifica, quando ela mensura, eu quero emagrecer 20 quilos, isso já é mais, ela já tem muito mais clareza. Porque a pessoa já, ela consegue até mensurar. Você lembra que eu falei sobre produtividade e a mensuração? Para a pessoa poder ver o desempenho? Então, se a pessoa pesa 60 quilos e ela quer perder 20 quilos, ela quer estar com 40 quilos. Ou seja, olha só. E aí, ela consegue mensurar. Todo final de semana, por exemplo, toda semana, ela pode pesar e ver. Olha, eu estou tendo um desempenho, eu estou tendo um progresso. Aí ela consegue analisar realmente o que ela está fazendo, que está sendo eficiente. Então, por exemplo, uma pessoa que quer, ela define então que ela quer aprender um novo idioma. Vamos colocar então o clássico aprender inglês. Então, ela já tem uma direção. Mas, vamos especificar mais, vamos mensurar. Ela quer aprender inglês, ela quer falar de forma fluente. Esse é o intuito dela de fazer inglês, ela especificou. E aí, ao longo da jornada dela, ela vai aprendendo palavras novas, ela vai aprendendo frases novas. E isso é uma forma também da pessoa ir mensurando e ela percebendo que ela está tendo um progresso. Antes, eu não sabia praticamente nada de inglês. Agora, eu já sei algumas palavras, eu já sei algumas frases. E isso motiva a pessoa a continuar na jornada. Isso é com o inglês, aprendendo inglês. Isso é aprender em outra área. Isso é na hora de emagrecer. Isso é quitar as dívidas. Então, vamos imaginar uma pessoa que ela quer quitar as dívidas. Esse é o objetivo dela. Se ela especificar e ela mensurar isso, eu quero quitar as dívidas. Mas, quitar as dívidas é muito vago. E, ainda mais se a pessoa tem algumas dívidas para poder serem quitadas. Mas, aí, ela especifica. Ah, eu quero quitar o carro que eu comprei. Ou, eu quero quitar a casa que eu comprei. Ou, eu quero quitar a geladeira que eu comprei. E, aí, ela especifica o que ela quer quitar. E, aí, ela quita uma dívida de cada vez. E, ela especifica. O que eu quero quitar é a dívida da geladeira. Falta, ainda, dois mil reais para me pagar. Aí, se ela especificar dois mil reais, ela começa a ter mais clareza. E, ela vai se reorganizando para juntar o dinheiro. E, assim, ela vai, também, o que? Ela vai podendo acompanhar o progresso dela do quanto que ela precisa para poder estar quitando essa dívida. Então, você ter clareza, realmente, do que você quer é muito importante. Principalmente, também, mensurar o que você quer para que, assim, você consiga perceber se você está tendo desempenho, se você está tendo um progresso ou não. Além de você ter direção, de você ter especificidade e mensuração, é importante, também, você definir uma data em relação ao que você quer. Ou seja, eu quero emagrecer. Mas, até quando você quer emagrecer? É importante você definir uma data, certo? Para você poder concluir, de fato, essa meta que você especificou. Eu quero emagrecer até dia 9 de agosto de 2024. Ou seja, você está tendo mais clareza. Porque, assim, você não fica, assim, livre. Ah, eu vou comer o que eu quero hoje, mas amanhã eu vou seguir de novo a dieta. Não, você vai ser incisivo para fazer o que tem que ser feito para poder, realmente, ir em direção ao que você quer. Porque você entende que você tem uma data para você conseguir atingir aquilo que você quer. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer um concurso público, ela tem clareza de que existe um dia específico para acontecer a prova do concurso público. Então, para isso, ela precisa se preparar para a prova. Mas, não é a prova em si, mas é o resultado depois da prova. Se essa pessoa vai ser chamada ou não, né? Se ela vai passar ou não no concurso. Aí, no caso, é a data em que ela vai ser chamada. Aí, ela vai precisar mensurar e compreender a data. Mensurar e compreender a data que ela especificou. Tá certo? Então, pessoal, eu estou olhando aqui porque a bateria está um pouco baixa. Certo? Enfim. Então, essas são algumas formas de você, no caso da meta, você especificar, você definir sua meta. A meta, ela tem um papel fundamental para você que quer ter produtividade. Tá certo? Agora, a gente vai para outra proposta para você que quer despertar o seu lado produtivo e ter produtividade. Uma vez que você tem uma meta, agora é importante você priorizar as tarefas que você tem para fazer. Então, essa é a nossa segunda proposta, você priorizar as tarefas que você tem para realizar nessa sua meta. Então, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa que quer passar no concurso público é importante, ela sabe que ela vai ter que estudar para determinadas matérias para que ela consiga passar no concurso público. A mesma coisa vai ser para ela, para outras metas que ela deseja atingir. Mas junto com esses, digamos, hábitos que a pessoa vai precisar construir para poder atingir essas metas, como, por exemplo, estudar, como, por exemplo, se alimentar melhor se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, praticar atividade física se a pessoa também quer emagrecer, ou ir à academia se a pessoa quer ganhar massa muscular, e, enfim, várias ações que as pessoas já têm clareza que elas precisam fazer. Junto com essas ações, que são importantes que elas se tornem hábitos aí na sua vida, é importante, vai ter junto com elas as tarefas que você vai precisar realizar no seu dia a dia. E aí, junto com hábitos, junto com tarefas, com projetos, com compromissos, você precisa organizar tudo isso no seu dia. E aí entra o princípio da priorização. É importante você priorizar, ou seja, o que seria a priorização? Você priorizar, você colocar em uma ordem hierárquica, onde as tarefas que vêm primeiro são as tarefas que são mais importantes. E as tarefas que são mais importantes são aquelas que te levam em direção à meta que você quer atingir. O objetivo que você quer alcançar. E aí, se você me perguntar se uma tarefa é mais importante do que a outra, eu vou te dizer que depende. O que é mais importante? Praticar atividade física ou lavar o carro? E aí fica a seu critério. A pessoa vai saber o que é mais importante. Apesar que, entre atividade física e lavar o carro, atividade física é o autocuidado e sempre tem que ser uma prioridade maior na sua vida, é claro. Esse é só um exemplo. Mas, entre ler um livro ou lavar o carro, o que é mais importante? Se é ler um livro ou lavar o carro? Talvez a sua prioridade naquele momento seja lavar o carro. Ou, talvez, ler um livro de conhecimento é importante para você se educar em alguma esfera, para você ter aquele conhecimento e aplicar aquele conhecimento para você poder desenvolver determinada habilidade para atingir a meta que você precisa. Então, você, só você sabe realmente o que você tem para fazer. Porque a vida é sua, as tarefas que você tem para realizar é sua, os projetos são seus, os compromissos são seus, a meta é sua. Agora, é importante você utilizar, então, o critério para poder organizar tudo isso. E esse critério é a priorização. E para te ajudar a organizar, a gente vai para o próximo protocolo, a próxima regra, que é a agenda. Para você poder priorizar tudo isso, é importante que você organize tudo isso em um espaço. Que tal uma agenda? E para você poder ter uma agenda, é recomendado que você faça as anotações, certo? Então, você pode escolher um espaço, pode ser um caderno físico, pode ser um lápis. Pode ser, você pega um lápis ou uma caneta para você poder anotar. Pode ser um bloco de notas, pode ser uma planilha. E aí, você vai anotar realmente as tarefas que você tem para fazer no seu dia. E aí, você vai organizar essas tarefas, esses projetos, esses compromissos, esses hábitos que você quer fazer. Tudo que você quer fazer, você vai organizar em uma ordem de prioridade. Então, por exemplo, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu vou caminhar. 6 e meia da manhã, 6 e meia da manhã eu vou preparar o meu café da manhã, eu vou tomar o meu café da manhã com a minha família. 7 horas, 7 horas eu vou escrever um relatório. 9 horas, 9 horas eu vou preencher informações em uma planilha de Excel. 11 horas, 11 horas é a minha aula de inglês. É uma hora de inglês, aí a pessoa vai estudar inglês. 12 horas, meio dia, meio dia eu vou buscar meu filho na escola. Quando a gente chegar, a gente vai almoçar, meio de meia, a gente vai almoçar. E aí, 2 horas, 2 horas eu tenho que voltar para o escritório para poder voltar a trabalhar. E aí, 2 horas, 2 horas eu vou atender um cliente. Aí, Dona Marta, vamos supor, Dona Marta é a sua cliente. 2 horas eu vou atender ela. E 3 horas, aí você vai anotando o horário e os compromissos que você tem para realizar no dia. Quando você tem uma agenda e você utiliza essa agenda, você aumenta a sua produtividade. Por quê? Porque você vai organizar os seus compromissos do dia em uma ordem de prioridade. Ou seja, você vai fazer primeiro o que é importante, você vai organizar nessa ordem de prioridade. e que te leva em direção às suas metas. E outra coisa, você não vai ter que ficar pensando o que eu vou fazer no dia. Não, onde você já anotou na sua agenda. Isso vai te economizar tempo, vai te economizar energia e você vai estar tendo progresso. Porque tudo que você anotou ali na sua agenda é o que vai te levar em direção aos resultados que você está buscando atingir. Então, você está tendo produtividade quando você está utilizando uma agenda. É claro que essa agenda precisa seguir o critério da priorização, primeiro, que é mais importante. E a priorização, ela segue o critério da meta, da meta que você definiu que você quer atingir. Então, uma coisa leva a outra. Então, quando você define meta, fica mais fácil para você priorizar. E quando você prioriza, fica mais fácil para você poder fazer. Fica mais fácil para você poder fazer. E, gente, de nada vai adiantar tudo isso que eu compartilhei com você se não houver a execução. Então, sendo sincero com você, de nada vai adiantar tudo isso que eu compartilhei com você se você não executar o que eu compartilhei com você. Então, o que eu falei com vocês aqui hoje? Falei com vocês para definirem as metas de vocês. Depois, o que eu falei? Falei com vocês para priorizar o que vocês têm que fazer para atingir as metas de vocês e outros compromissos também. E, terceiro, eu falei com vocês sobre, junto com tudo isso, eu falei com vocês sobre vocês terem uma agenda, organizar uma agenda e seguir essa agenda. Então, meta, priorização e agenda. Quando você tem isso, você já tem três coisas, três aspectos que parecem ser simples, muito simples. Quem nunca ouviu falar sobre meta? Que é importante você definir meta? Que é importante você especificar sua meta? Quem nunca ouviu falar sobre agenda? Ou quem nunca ouviu falar sobre priorizar o que é mais importante? Então, tudo isso é simples, mas é importante que você execute. É importante que você pare, que você pense qual a minha meta que eu quero atingir, por que eu quero atingir essa meta. Eu vou mensurar ela, depois eu vou definir uma data para poder alcançar ela e depois eu vou priorizar as ações. Então, por exemplo, uma pessoa quer, por exemplo, falar inglês fluente. O objetivo dela é falar inglês. Aí ela mensura, ela especifica que ela quer falar inglês fluente. Mensurou isso? Especificou? Já está claro. Aí ela define uma data para ela poder falar inglês fluente. Eu vou falar inglês fluente daqui a três meses, eu já quero estar falando inglês de forma fluente. Daqui a três meses, certo? Agora, no momento que eu gravo esse episódio, a gente está em junho. Ou seja, julho, agosto, setembro. Setembro, aí ela define uma data. 15 de setembro eu quero estar falando inglês fluente. Aí ela define essa data. Ela já tem uma direção muito clara do que ela quer. Aí, baseado nisso, ela precisa definir, dentro da priorização, o que ela precisa priorizar para poder atingir essa meta que é falar inglês fluente. Aí o primeiro passo que essa pessoa toma é o quê? É comprar uma metodologia, seja um curso, seja um livro, que vai ensinar ela a atingir esse objetivo que é falar inglês fluente. Aí ela compra um curso, aí ela pega um caderno e uma caneta e começa a escrever, fazendo anotações do curso e começa a fazer os exercícios propostos pelo curso. E ela decide fazer isso todo dia, gente. É importante vocês terem claro que quando vocês definem uma meta, é muito importante que as ações de vocês sejam realizadas todos os dias. Todos os dias se realiza as ações. Essas ações que vão te levar. É claro que algumas metas têm aí suas particularidades em ações, mas a maioria é você fazer todos os dias, para você ter essa disciplina. Tá certo? Pelo menos uma hora por dia eu vou estudar inglês e vou colocar em prática o que eu estou aprendendo. Por exemplo. E aí depois você anota na agenda também o que você vai fazer e você executa isso. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo ter cumprido as expectativas de vocês em relação ao tema proposto. E eu vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.